Música Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o PC do Adiel. Enquanto eu vou falando, vou passando as fotos mostrando como o PC estava antes de chegar nas minhas mãos. O Adiel comprou esse computador numa loja da cidade dele e não gostou da forma com que deu para ele ver pelos buracos do computador. Ele não gostou do jeito que estava montado. Mandou a máquina para mim poder montar para ele, revisar toda a montagem, desmontar e remontar. Nós fizemos uma consultoria para analisar qual placa de vídeo era ideal para o orçamento dele, para a máquina dele e para o que ele gostaria de fazer com essa máquina, os jogos que ele gostaria de jogar. Depois da escolha feita, ele me mandou a máquina, aí eu remodelei ela toda, reprojetei a máquina toda por dentro. E esse gabinete é um gabinete simples no caso de Cable Management, mas eu consegui fazer um trabalho muito bem feito nele. E acrescentei a placa de vídeo que nós tratamos, acrescentei a refrigeração. Tem uma geral na máquina por dentro, tanto no hardware quanto no software e até um tratamentozinho nela por fora. Ok? Então, vamos aos detalhes da máquina por dentro. Esse gabinete é até bonito, ele tem esses dois fãs aqui do lado, que podem até ser abertos aqui e limpar um pouquinho, né? Esse filtro é fácil para poder remover e limpar. Até acredito que muita gente que tem esse gabinete não sabia que essa tampa aqui pode ser retirada para limpar. Até o Adiel, se der bobeira, ele não sabe disso, certo? Vamos abrir a máquina e ver como ficou o trabalho nela. Eu fiz um suporte para essa máquina porque ela não tem local para o Cable Management. Até a tampa dela, como vocês viram nas fotos, estava com algumas sujeiras aqui. Eu fiz questão de limpar uma marca de dedo. Parecia que, às vezes, o cara acabou de bater uma laje e foi montar esse computador. Tá aí. Reparem que a máquina está totalmente configurada. A montagem aqui está perfeita agora. Eu fiz um suporte. Como ela não tem local para Cable Management, o que eu fiz? Nos suportes, que seria para colocar uma placa mãe maior, eu fiz um suporte em L para afixar naqueles parafusos que tem no gabinete e ter um local para passar a abraçadeira. Então, o que eu fiz? Os cabos, como vocês viram, estava aquele bolo de cabo aqui. Eu subi esses cabos, organizei eles aqui em cima, os cabos da fonte e fiz o chicote com essa presilha que eu fiz aqui, esse suporte. Eu prendi os cabos aqui, desci com eles, entrei com a alimentação de energia para o gravador. O cabo SATA separado, o cabo de transferência de dados, mesmo tendo uma blindagem magnética, eu prendi ele separadamente dos cabos de alimentação elétrica. O cabo da fonte, eu prendi ele aqui de acordo a segurar o peso da placa de vídeo, para ela não ficar forçando para baixo. A placa de vídeo é uma espetacular 960 Strix com backplate, uma placa completamente bonita e eficiente. Tanto termalmente, ela é uma placa fria, quanto na construção dela. É uma excelente placa de vídeo. A memória, eu acrescentei o dissipador de calor na memória dele, é uma memória boa, mas não tinha o dissipador. Eu acrescentei, até quem tiver interesse em comprar esse dissipador comigo, é só entrar em contato no e-mail que está na descrição do vídeo. Então, eu acrescentei o dissipador, coloquei um cooler para trabalhar com o mesostor, para tirar o ar quente da máquina, principalmente porque o gabinete dele é com a fonte em cima. Então, o cooler aqui embaixo, ele pega o ar que está dentro do gabinete e usa para refrigerar a fonte. Isso não é bom, o ideal é a fonte embaixo. Mas, da forma como eu projetei os coolers da tampa, a placa não esquenta tanto, todo um projeto preparado para isso, a temperatura que fica aqui dentro não é tão alta e com isso não vai prejudicar a fonte por ela estar em cima. Eu fiz os testes, então, ficou bem projetado isso, de acordo com o projeto da máquina, o orçamento que o Adiel tinha disponível para essa máquina e está perfeito, como vocês podem ver, os cabos totalmente organizados, certa alimentação. Aqui eu já deixei o cabo do Molex separado aqui para alimentar os fãs da tampa, ok? Olha aí, agora está da forma correta que deveria ser. Essa placa mãe estava faltando parafuso, como vocês viram nas fotos, estava faltando dois parafusos aqui embaixo, um tinha um suporte para ele e o outro aqui do outro lado não tinha, não tinha um local de parafusar. O que eu fiz? Eu tenho um suporte próprio, nesses casos, ele é até com uma rosca de prender a placa mãe, só que eu tiro a parte da rosca e para ele ficar na altura ideal dos outros suportes da placa mãe. Então eu consigo resolver esse problema. Aí aproveitei para trocar todos os parafusos da placa mãe, montar ela corretamente, troquei a pasta térmica, coloquei uma pasta térmica à base de prata, o cabo, eu inverti a posição do cooler, o escrito Intel ficou para baixo, de cabeça para baixo, mas o mais importante, se é só um adesivo, é ter trago o cabo para cima e não ficar aquela emboleira toda que estava aqui com a alimentação do processador. O cabo de energia do processador está organizado aqui e preso ali em cima, está agora totalmente organizado da forma que tem que ser. O HD estava em cima, eu desci ele para o rumo do cooler que tem na frente do gabinete para refrigerar o HD, certo? E aqui ainda tinha até mais algumas opções que poderiam ser feitas, igual aqui embaixo tem suporte para colocar um HD de 80mm, outra aqui embaixo, só que eu não passei isso para o Adiel ainda, até vou entrar em contato com ele, caso ele tenha interesse eu coloco mais esses fans também, mas do jeito que já está, está muito bem projetado. O cabo de energia, como vocês podem ver, eu prendi ele aqui para não ficar cabo solto e está bem afixado aqui na fonte. O cabo da fonte está vindo direto na placa de vídeo e mantendo ela equilibrada para não forçar, para não pesar a placa. Ok? É isso, quem tiver interesse em fazer esse tipo de serviço comigo, é só entrar em contato no e-mail que está aqui na descrição do vídeo, a gente pode fazer o upgrade na máquina, caso vocês não queiram fazer o upgrade no hardware, pode entrar em contato para fazer uma otimização via software, eu via acesso remoto, eu acesso a máquina de vocês e configuro ela para ter o melhor desempenho possível. Ok? Isso vai fazer com que a temperatura abaixe dos seus componentes, vai fazer com que o desempenho aumente, certo? Fora os recursos adicionais que eu coloco na máquina para vocês, a fim de ter o melhor desempenho nos jogos e na utilização do computador em si. Ok? Qualquer coisa que precisar, é só entrar em contato. Não esqueçam de deixar o like de vocês se gostaram do vídeo, de compartilhar. Instale nosso aplicativo também para você ser avisado, o aplicativo é bem educado, fica o íconezinho no navegador de vocês e quando tem vídeo novo, vocês vão ver no íconezinho do BRX, no nosso emblema, vai aparecer um íconezinho indicando que tem vídeo novo no canal para vocês verem. Ok? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.